Olá, meu nome é Tiago Duarte e bem-vindos a mais um tutorial aqui no canal Daily Beats. Hoje vamos continuar o tutorial, ou o curso sobre FL Studio para iniciantes e eu hoje vou continuar a falar aquilo que, portanto vai ser um bocado o mesmo tema que eu abordei no último vídeo mas no último vídeo eu tive alguns comentários, ou pelo menos um comentário de um dos subscritores deste canal a dizer que não devia ter feito o instrumental e ter falado mais sobre a parte de gravação e eu concordo com isso, acho que a gravação foi muito pouca portanto o que eu vou fazer vai ser neste tutorial falar só sobre gravação, gravação de áudio e pronto, vou-vos mostrar os vários métodos e as várias formas de gravar áudio aqui no FL Studio portanto hoje não vamos fazer instrumental, vamos só falar sobre como realmente gravar áudio no FL Studio Antes de começarmos, eu gostava de pedir que subscrevesse aqui ao canal e ativasse o sininho das notificações para ficares a par cada vez que nós publicamos aqui um tutorial novo e se tiveres alguma dúvida ou sugestão é só deixar nos comentários Se quiseres suportar aqui o nosso canal, considera comprar um dos nossos produtos em www.dailybeats.pt ou então tornares-te um membro premium ou exclusivo e vais ter acesso a vídeos exclusivos só para os membros e também aos projetos do FL Studio que nós fazemos aqui nos tutoriais Pronto, com isso fora de caminho vamos lá então Eu como falei no último tutorial, para gravarmos áudio no FL Studio temos que saber temos que ter aqui as configurações de áudio, temos que saber que device é que temos e quais são as configurações que temos aqui no nosso FL Studio ASIO No meu caso, eu como entrada tenho o Line Input, que é o Audio Box USB Audio, que é a minha placa de som O Buffer Size eu tenho o mínimo possível, neste caso é 256 E estas são as duas configurações que me interessa para fazer gravações no FL Studio Portanto, no vosso caso, vocês vejam qual é o device que tenho aqui selecionado Eu recomendo usar em FL Studio ASIO E vejam também aqui as configurações do ASIO Panel E selecionem, pode ser o microfone de entrada do vosso laptop ou do vosso computador Ou pode ser também aqui a entrada do USB da vossa placa de som Claro, cada aqui as configurações vão ser diferentes para cada caso Portanto, se tiverem alguma dúvida, podem deixar aí nos comentários que eu tento ajudar Tirando isto, o que é que mais nós temos? Temos aqui a mesa de mistura e para começar a gravar temos que selecionar uma entrada Para um canal da mesa de mistura E para isso, virmos aqui a este menu Se clicarmos neste menu, vamos ver aqui FL Studio ASIO Stereo Input 1, Input 2 E depois temos aqui a Inmono, que é Input 1 ou Input 2 Aqui, se pusermos aqui e gravarmos os dois ao mesmo tempo Se pusermos um destes, gravarmos a que tiver o nosso microfone ativo Depois temos aqui também no final, temos a saída Podemos pôr o FL Studio ASIO Stereo Eu neste caso só tenho uma saída de áudio Que é a saída do meu interface USB Mas podia ter aqui várias saídas E então vocês poderiam fazer a monitorização através de várias saídas e por aí fora Há muitas formas de fazer aqui o processo Depois... Depois não A primeira coisa que temos que fazer é selecionar aqui uma entrada No meu caso, eu sei que o meu microfone está ligado na entrada 2 E mal eu clico aqui, vocês vão começar a ouvir tanto a minha voz no FL Studio Como a minha voz no programa que eu estou a usar para gravar, que é o OBS Isto vai vos criar aqui um efeito de fase Porque vocês estão a ouvir a voz aqui no FL Studio E também depois estão a ouvir a voz no programa do OBS Que é o programa de captura de ecrã E o que é que acontece? Cria este efeito assim um bocado estranho Porquê? Eu vou tirar isto para vocês ouvirem normalmente Mas o que é que está a acontecer? Está a acontecer que a minha voz entra no FL Studio Ou seja, passa pelo microfone Passa aqui pelo microfone Vai à minha placa de som E entra no FL Studio pelo cabo USB em formato digital E entra aqui no FL Studio Depois é processada pelo FL Studio Neste caso não temos aqui efeitos nenhums Mas depois sai daqui, vai para o master E do master vai para outra vez Pelo cabo USB para o meu interface USB E depois vai para as colunas Ou seja, há aqui um processo de captura do microfone Envio para o computador Do computador processa dentro do FL Studio Depois envio outra vez para o interface de áudio E depois sai para as colunas Ou neste caso os headphones E este tempo todo Ou esta cadeia de processamento Causa uma coisa que é chamada latência Que é a diferença Entre o momento em que eu falo E o momento em que eu oiço E se vocês virem se eu habilitar aqui outra vez Vão ouvir este efeito um bocado estranho E pronto Nem sei se é estranho Porque eu próprio também não o consigo ouvir Mas pode estar a acontecer aqui um problema de fase Ok? Tirando isso A forma que vocês podem usar É, por exemplo, na minha placa de som Em quase todas as placas de som Ou interfaces de áudio Tem um knob, tem um botão Que serve para fazer o balanceamento Entre aquilo que sai Aquilo que entra diretamente Nas entradas da placa de som E aquilo que sai Portanto, o que vocês podem fazer É ajustar este knob Para ouvirem mais O som diretamente do microfone E não o som que vai Ao computador e vem Portanto, vocês podem ajustar aí a coisa Aqui fica difícil Eu vos conseguir explicar Como fazer isso Mas basicamente é isso Vocês vão ter um knob Ou um botão rotatório Na vossa placa de som Que vos permite fazer A mistura entre A entrada e o playback Deve ser até no meu Na minha placa de som Até se chama mesmo isso Input Que é Input Input Playback Mix Portanto, vocês vão provavelmente Se encontrarem Se procurarem na vossa placa de som Vou encontrar isso Pronto Neste momento Nós já estamos prontos Para começar a gravar áudio Agora, há várias formas De gravarmos áudio No FL Studio Como vocês já viram Há muitas formas De fazer a mesma coisa No FL Studio Uma delas é Como eu fiz no vídeo anterior É É clicar aqui na playlist E simplesmente pôr Clicar aqui no botão De recorde E aqui vai-vos aparecer Este ecrã Este ecrã pode não aparecer Se vocês fizerem isto Don't ask this in the future O que eu recomendo é não fazerem Deixem sempre esta opção desabilitada Caso esta opção apareça Deixem-me ver aqui O que é que nós podemos fazer Caso esta opção apareça Vocês podem vir aqui E selecionar Se querem automação Notas Áudio Ou clips E pronto É um bocado Eu recomendo que não façam Porque assim vocês conseguem Definir exatamente O que é que querem gravar Cada vez que clicam naquele botão Mas pronto Para o caso de Sem querer Clicarem aqui O que acontece É que podem vir aqui Porem por exemplo Automation Notes Audio And clips Eu vou clicar então E agora temos aqui Várias opções Temos Audio Into The Edison Audio Editor Slash Recorder Já vamos ver o que é que isto é E depois temos aqui Audio Into The Playlist As An Audio Clip Este foi o que fizemos No último vídeo Portanto eu vou Clicar aqui E vou falar Alguma coisa para o microfone Vou dizer a tag De Daily Bits Daily Bits Productions Portanto eu vou clicar E vou gravar Daily Bits Productions E convém que vocês deixem Passar aqueles Aqueles Três 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 Tics Iniciais Do Metrónomo E o que é que é isso É esta opção aqui Por exemplo Se eu tiver esta opção Habilitada Eu vou agora dar Play Vocês vão ouvir Três Tics Antes de começar A gravar Ou seja Dois Três Neste caso Até foi quatro Pronto Até gravou o áudio Porquê? Porque eu pus para gravar Se vocês não quiserem Que isto aconteça Desligam esta opção E mal clicam aqui Mal clicam em play Começa logo a gravar Olha vejam Já está logo a gravar Pronto Eu recomendo também Que usem esta O Countdown Before Recording Que basicamente faz O 3 2 1 0 Acho eu Pronto Se ouvirmos agora Aqui A nossa A nossa gravação Basta tirarmos aqui O record E vou me calar E vamos ouvir Daily Beats Productions E pronto Aqui temos um fecheiro De áudio Gravado Na nossa Playlist Se viermos aqui Deixem-me pôr aqui A playlist Mais aqui de lado Pronto Temos aqui a playlist O que é que acontece? Esta é uma das formas Que nós temos de gravar Isto pode ser interessante Se vocês por exemplo Tiverem já um projeto feito E quiserem gravar vozes Por cima desse projeto Ou até uma guitarra Ou um baixo O que for Mas se vocês quiserem Só gravar Um loop de áudio Ou um som Para depois Alterar Há uma forma diferente De gravarmos Que é Sem clicar aqui no record Vocês veem aqui Ao Ao slot Do canal Que estão a tentar gravar Clicam aqui Vão a MISC Selecionam Edison E agora Se nós virmos o Edison Estamos a ver Que temos sinal de entrada No Edison E então O que é que eu posso fazer? Eu posso Tenho aqui várias opções Por exemplo Now On Input Input On Play O Now Começa automaticamente A gravar Se eu puser aqui E clicar Começa logo a gravar Vou apagar isto Se eu puser On Input Só vai começar a gravar Quando eu me calar Ou seja Eu vou clicar Vou clicar aqui No botão No botão vermelho E não vai começar a gravar Nada Enquanto eu não falar Ao microfone Portanto Vamos ver esse efeito E agora sim Vai começar a gravar Viram que eu cliquei E não apareceu nada Aqui no Edison Portanto Vou clicar agora em Delete Para apagar isto Viram que eu dei Play E não começou nada No Edison Depois temos On Input E aqui Basta-me falar também Para ter Um sinal de entrada É a mesma coisa Que quase que On Input E depois temos aqui On Play Há uma coisa Que acontece aqui On Input Por exemplo Se eu tiver Se eu tiver Um sinal Vamos pôr isto a zero Vou apagar este aqui Que eu não estou a usar Só por simplicidade Se eu pôr Por exemplo Este foi a tag Que eu gravei Gravei a dizer Daily Beats Productions Se eu puser isto aqui No canal 2 Significa que Se eu Me calar agora E não disser nada E puser aqui Play E depois puser Record Vai gravar também Porquê? Significa que nós temos Sinal à entrada Do Edison Porquê? Porque temos este Clip aqui A entrar Neste canal Da mesa de mistura Portanto vou fazer isso Vou me calar agora Vou clicar aqui No Record E vou dar Play no FL Studio Neste caso Não ouvimos nada Porquê? Porque eu selecionei Um canal Que não tem Routing Ou seja Este canal aqui Não ia ter routing Não tem routing Portanto não há Não há saída de áudio Para a saída do FL Studio Portanto vocês não ouviram nada Mas o que aconteceu aqui Foi que Mal eu comecei Ou mal o clipe Começou a dar O que é que aconteceu? Gravou-me logo o áudio Depois temos Uma quarta opção Que é On Play E o On Play Eu posso clicar agora Falar à vontade E nada Começa a gravar Só começa a gravar Quando eu der Play aqui Isto serve Eu normalmente uso este Para loops E é muito interessante Para loops E pronto E é basicamente isso Se eu der agora play Vou fazer o mute Deste clip Se eu der agora play Já começa logo a gravar E estão a ver Que me pôs aqui Um song jump E o song jump é o que? É quando vai ao fim do loop Olha Voltou ao fim do loop E criou-me aqui Um 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 marker Isto é o ideal Quando vocês querem fazer A gravação Em loops Ou seja Se imaginemos Vocês tinham aqui Um loop Um loop de bateria E queriam gravar Uma guitarra E queriam gravar Vários takes Podiam fazer Gravação On Play Aqui no Edison E o que é que aconteceria? Começavam o loop E mal Acabasse aqui o loop Vocês sabiam que O início do instrumento Ou do loop Ia começar aqui Portanto Vocês poderiam gravar Vários loops Até Ter um loop Que vos interessasse Selecionavam Selecionavam Depois aqui o loop Com dois cliques E depois poderiam Simplesmente Arrastá-lo Aqui para Para a playlist E iam ter Só aquele loop Que vocês Acabaram de fazer Portanto É uma forma Também muito interessante De gravar áudio No FL Studio E para já Estas são as únicas Formas que eu conheço De gravar áudio No FL Studio Podemos também Aqui Podemos adicionar O Edison Automaticamente Aqui na mesa De mistura E começar a gravar Ou então Podemos vir aqui Ao record E pôr Audio Into the Edison Audio Editor Slash Recorder Isto sim É a mesma coisa Que eu fiz aqui Basicamente Só que É através Deste Deste botão De record E pronto Acho que para já Eu assim De memória Não estou a ver Mais nenhuma forma Que vocês podem Gravar áudio Dentro do FL Studio Tem que ter atenção Sempre Às configurações De áudio Mais uma vez Isto é muito importante As configurações De áudio E terem O menor O tamanho Menor de latência Aqui como podem ver Tenho 6 milissegundos E tenho 256 Samples Significa que O tamanho Do meu buffer O meu buffer length É de 256 Samples Isto pode ser Um bocado complicado Para quem não percebe De Não tem um entendimento Básico Sobre Conversores Analógicos Digitais Mas basicamente O que nós temos É No mundo digital São samples E Aqui não é Samples Um sample de loop Não Não é bem esse conceito É um conceito Um bocado diferente Mas pronto Para já não interessa Falarmos muito disto O que interessa aqui É que O buffer length Tem que ser O mínimo possível No meu caso É 256 Para quê? Para ter O menor Tamanho De latência Neste caso É ms É milissegundos Se eu puser Por exemplo 512 Estão a ver Que já me passa Para 12 milissegundos Portanto O que eu quero É para gravação Eu quero O mínimo De latência Possível Neste caso 6 milissegundos Estou-me a repetir Um bocado Mas é para Para vocês Perceberem bem Aquilo que 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 eu estou a dizer E pronto Ao fim de 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 gravarem Podem simplesmente Vir aqui Selecionar None E deixam de ter Este canal Ativo Há uma coisa Bastante Importante De se dizer Aqui Cada vez que vocês Selecionam um canal Vocês têm que ter Também este botão Aqui selecionado Se eu agora Selecionar este botão Aqui Provavelmente Vai funcionar Mas O ideal é que vocês Selecionem este botão Aqui Para Começarem a gravar Outra coisa Muito importante Antes de começarem A gravar Seja o que for Vocês têm que Selecionar o canal Que querem gravar Ou seja Imaginemos aqui Que eu estou aqui A fazer Fiz uma gravação Neste caso A minha tag Está aqui na playlist E Eu tenho aqui Mais alguns clipes Mais alguns sons E pus-me aqui A ajustar Alguns valores Da mistura Quando eu vou Clicar aqui Outra vez Para gravar Eu tenho que voltar A selecionar Este canal aqui Porquê? Porque se eu clicar aqui Vocês vão ver O que vai acontecer Aqui ao canal 6 Se eu clicar aqui Por exemplo Audio Into the playlist As an audio clip Diz aqui Please select An audio input first E o que é que isto vai fazer? Isto vai fazer Como vocês estão a ouvir Devem estar a ouvir agora Mais na direita A minha voz Porquê? Porque isto selecionou O canal estéreo Input 1 E input 2 E como estão a ver Já pôs este canal Aqui também Como rec E selecionou Também aqui A bola De gravação Se eu selecionar Se eu selecionar aqui Ok Ele vai começar a gravar E vai-me gravar Dos dois Ou seja Não Vai-me pedir antes Para selecionar um canal Imaginemos que eu até Seleciono este E agora sim Começa a gravar E eu agora ao gravar O que é que me vai acontecer? Vai-me criar Dois clips De cada Ou seja Criou-me um clip Para este Para o canal 2 E um clip Para o canal 6 Que não era o que eu queria E o que é que pode acontecer? Se vocês imaginam Tinham aqui Um piano Um kick Ou um snare Isto vai mudar Para rec Ou seja Vocês vão ter que mudar Aqui o nome Do Do instrumento Outra vez Ou seja Neste caso Eu quero apagar Vai-vos aparecer Aqui o ícone Que eu também não quero Clicar em X E pôr ali o visto De ok E depois vou ter Que desabilitar isto E fazer isto Ou seja É trabalho Que não vale a pena É trabalho extra E que só vos vai trazer Chatice e dois de cabeça Portanto Sempre que estiverem a gravar Sempre que este botão Não estiver ativo E vocês quiserem O tornar ativo Vocês têm que selecionar O canal que querem gravar E só depois sim Podem Clicar aqui No botão de recording Este é um dos Das coisas Que eu menos gosto Aqui no EFL Studio Quando se trata De gravação de áudio Porque Torna o processo Um bocado confuso Porque às vezes Nós estamos aqui Na playlist Estamos a gravar A mexer Ou seja A editar alguma coisa Por exemplo Clicamos aqui E metemos isto Num canal Que nós já sabemos Que está a ser tratado E quando Vamos clicar ali Outra vez Estamos a trabalhar No canal 22 E não no canal rec Que era o que nós Queríamos Portanto é um processo Que eu acho assim Um bocado Acho que é o ponto fraco Do EFL Studio Mas pronto É uma questão De vocês se habituarem Ao workflow Habituarem-se ao processo Para terem isto Mais 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 Mecanizado Eu por exemplo Hoje em dia Raramente acontece E eu Não Não vir aqui Selecionar O canal Que eu quero gravar Às vezes acontece E tal Mas pronto Não ligo muito Mas tenham E sim Atenção E pronto Acho que é tudo Não estou a ver Assim mais Nenhuma forma De gravar áudio Dentro do EFL Studio Portanto Recomendações Que eu posso dar Para vocês É Terem cuidado Com as vossas gravações Se possível Arranjarem Um bom local Para gravar Terem sempre Um pop filter Porque o pop filter Vai impedir Que Nas letras P E nos T Que haja Sons Ou Predigotos Ou então Volumes de ar A entrar no microfone E a estragar a gravação Vocês vão ver Se eu fizer assim P P P P E se eu agora Tirar o pop filter P P P P P P P P P Há uma diferença Muito grande Aqui nos dois Nos dois Ou seja O pop filter Ajuda a eliminar Os P's Os plosives Que é o termo Inglês E ajuda também A eliminar Predigotos A ir para o microfone E com que façam Distorções Na gravação Isto é muito importante E se possível Para gravar vozes Tenham sempre um microfone De condensador Se não O microfone dinâmico Também vos dá Perfeitamente E pronto Mas aí já estamos A entrar em outro Território E não No intuito do tutorial Que é mostrar Como fazer gravações Acho que podemos Ficar por aqui Peço desculpa No vídeo passado Não ter abordado Tanto o conceito De gravação Mas queria Queria vos dar Ou cimentar Um bocado mais Os conceitos De produção E no fim Fazer a parte De gravação Mas pronto Ficou aqui Ficou também A dica De um dos subscritores Tenho pena De não saber agora Qual é o nome dele Mas fica lá a dica E obrigado E pronto Acho que para já é tudo Se for de novo Aqui no canal Subscreve-te E ativa o sino Das notificações Para ficar-se a par Cada vez que nós Publicamos aqui Um tutorial novo E se tiveres alguma dúvida Ou sugestão É só deixar-nos Comentários E que mais Considera comprar Um dos nossos produtos Em www.dailybeats.pt Porque isso ajuda-nos Bastante a continuar A pôr aqui Material grátis Para o Youtube E Se quiseres Também podes Te tornar um Membro premium Ou exclusive E vais ter acesso A conteúdo exclusivo Só para os membros E vais ter também Acesso a todos Os project files Dos tutoriais Que nós fazemos aqui E vais poder abrir Os projetos em tua casa Com todos os sons E pronto Acho que é tudo Da minha parte é tudo O meu nome é Tiago Duarte E vemos-nos No próximo episódio Paz